Oi minhas lindezas, tudo certo com vocês? Comigo tá tudo ótimo? Bom gente, hoje eu vim aqui trazer uma resenha pra vocês super legal, que me pediram muito de um produto que eu postei lá no meu e-store, se você não me segue já aproveita e já me segue arroba cacarais com c Muita gente me perguntou, falou Ah, dá a sua opinião, faz uma resenha, fala se é bom, fala se vale a pena Cá estou eu, né? Cá, cá está aqui Pra fazer essa resenha pra vocês Falar um pouco do que eu achei desse produto E eu espero muito que vocês gostem Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações Porque é muito importante, o YouTube não tá entregando conteúdo, gente Então assina o canal, deixa o sininho ativado Que eu tenho certeza que o YouTube vai entregar o conteúdo pra vocês, beleza? Então é isso minhas lindezas, se vocês quiserem ver o que eu achei desse produto Continua assistindo o vídeo Bom gente, quem me segue já tem noção do que eu tô falando, né? Qual produto é esse? Mas quem ainda não me segue, tá na dúvida, tá curioso Mentira, não tá não, porque tá aqui no título do vídeo Então gente, hoje eu vim falar do Biang Famoso Biang, né? Muita gente conhece Pra começar, gente, vamos falar da embalagem dele A embalagem veio assim Toda branquinha Toda bonitinha Claro que isso aqui veio dentro de outra caixa Uma caixa de papelão Do correio E eles entregaram assim Pra abrir, como que você faz? Você tem que puxar aqui, ó Tcharam! Ele tem até um negocinho aqui pra você conseguir puxar Bonitinho, sem estragar a embalagem Gente, ele vem nessa embalaginha de conta-gotas Bem fofa Confesso que eu acho bem bonitinho Tem 30ml nesse frasquinho aqui O que eu escolhi foi o Glow Primer Pro Aging Que é esse aqui Tem dois primers deles Que tem o Studio Primer E tem o Glow Primer Eu escolhi o Glow Primer porque eu vou explicar pra vocês já já Aqui tem as informações de validade Do produto, como conservar, modo de uso Eu vou até aproximar aqui pra vocês A gente abre assim, ó E ele é todo branquinho, ó É de vidro aqui também Quanto ao cheiro Eu não acho o cheiro tão agradável assim Eu acho o cheiro A pior parte do produto Sinceramente Poderiam fazer um produto com menos fragrância, talvez Ou uma fragrância mais delicada Eu acho essa fragrância muito agressiva Muito... Ela é uma fragrância muito forte, sabe Algo mais suave, mais delicada Eu acho que faria melhor Agora eu vou mostrar pra vocês Na pele Como que esse produto é Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó Ó Dá pra vocês verem Ele é bem branquinho, perolado E aí quando a gente espalha, ó Ele fica com esse efeito iluminado Bem bonito Com esse glow, né Porque o nome já diz tudo Fica assim Bem bonito, né Daí O que que eu fiz hoje? Esse produto chegou ontem pra mim Eu comprei ele desde a semana passada Ele demorou um pouquinho Eu comprei pelo site Mas chegou tudo direitinho Tudo nos conformes Eu acho que ele só vende pela internet Comprei pelo site da Biang mesmo Ele chegou ontem E eu falei Eu vou testar ele amanhã Isso ontem, tá, gente Eu testei hoje de manhã Fui trabalhar com ele Das oito da manhã Até as oito da noite Eu não tirei minha maquiagem Porque, assim, estou agoniada Cheguei em casa Mas não vou tirar Porque eu quero mostrar pra vocês Como ele se comportou na minha pele Eu vou aproximar aqui pra vocês Eu tô de maquiagem A maquiagem que eu usei de manhã Inclusive Usei esse protetor solar aqui Usei o Biang, né No caso Esse protetor solar E um pozinho só Aqui abaixo do olho E, gente Eu tenho a pele oleosa Eu fui assim Eu costumo falar Que eu fui diagnosticada Que eu tenho pele oleosa Pela minha dermatologista Que eu não sabia Pra mim a minha pele era mista Pra mim pele oleosa Não era o que eu tinha E aí eu descobri Que eu tenho pele oleosa E, realmente, depois que De um tempo, assim Que eu descobri isso Eu comecei a notar Com mais facilidade Apesar de usar alguns produtos Que ajudam na oleosidade da pele Como meu sabonete Já fiz esse vídeo Vou colocar aqui em cima Pra vocês assistirem O vídeo de cuidados com a pele E daí eu fiquei sabendo Que eu tinha pele oleosa E eu notava que No decorrer do dia Por mais que eu tratasse minha pele Por mais que eu usasse sabonete Gel de limpeza Sempre ficava oleoso Geralmente aqui na zona T Aqui do lado, assim O nariz ficava muito brilhosão, sabe O que que aconteceu? Eu usei o Biang hoje E estou aqui Com a cara não lavada Mas a cara com maquiagem do dia todo Pra falar que Choque Ele não deixou minha pele oleosa Foi o dia todo Que eu passei Minha pele está seca Assim, se vocês perguntaram Se vale a pena Vale muito Tô assim Eu tô assustada Em como esse produto é bom Sério Ele é glow Mas ele não deixa aquele Aquele brilho de carnaval, sabe Ele deixa uma coisa bem sutil Estou sabendo lidar com isso não Sinceramente Eu passei bem pouco, gente Eu passo tipo Cerca de um pinguinho aqui Outro pinguinho aqui Outro aqui Outro aqui Só isso É a quantidade que eu vou Levar daqui pra frente Que eu vou passar todos os dias Que deu certo hoje Então vou seguir Passo bem pouquinho E gente, sério Tô muito apaixonada Por esse produto Ele é maravilhoso Bianca, vocês querem me patrocinar? Me patrocinem Sério Porque eu tô amando O produto de vocês Eu tô Eu tenho certeza Que todos são maravilhosos Quanto ao preço dele Eu paguei 59 com o frete Ele costuma ser mais caro Ele costuma ser Cento e pouco Se eu não me engano Eu vou deixar o valor aqui Que eu não lembro agora Valeu muito a pena Na caixinha Eu vou ler pra vocês O que que eles falam Sobre o produto, né O que que O que que eles passam pra gente Análise sensorial Por eficácia percebida Após 30 dias de uso 100% Perceberam que o produto Não craquelou a maquiagem Realmente não craquelou A maquiagem ficou assim Ele deslizou a base Sabe? Não tive problema 97% Sentiram a pele iluminada Eu senti também A minha pele iluminada Mas não oleosidade Como eu disse pra vocês Foi um iluminado natural Bem bonito 93% Sentiram a pele Mais hidratada E macia Eu senti A minha pele Macia Hidratada Eu ainda não senti Esse Esse efeito Talvez em 30 dias de uso Eu sinta Mas eu senti ela macia Só hidratada Ainda não 90% 90% Perceberam Perceberam Que o produto Uniformizou o tom de pele Isso aí eu também não percebi não Gente Eu acho que ele é só um primer Base é base E assim vai Vamos ver daqui 30 dias de uso Que eles sugerem aqui 87% Perceberam Que o produto ajudou A fixar a maquiagem Vocês estão vendo Eu estou das 8 da manhã Até agora Maquiadíssima Aqui Estou pronta pra balada Só que não Eu senti que fixou realmente Isso aí não dá pra negar Não tem o que contestar Sabe A gente sente na primeira aplicação 83% Perceberam Que o produto Minimizou a aparência de manchas Esse eu também Não percebi Porque como eu disse Eu usei uma vez Só estou assim Passada Chocada Em como esse produto é bom Mas eu não senti Essa diferença ainda E é isso gente Que eles falam Sobre Análise deles Aqui atrás Agora eu vou ler O que tem Mas o que nosso Glow Primer Tem de diferente Está escrito Sua fórmula De rápida absorção Cria uma película Que além de suavizar Instantaneamente Ruga as imperfeições E fechar os poros Aumenta a fixação Da maquiagem Por até 24 horas Sem craquelar Dando um acabamento Perolado As partículas iluminadoras Uniformizam o tom da pele Minimizam a aparência de manchas Seu uso contínuo Melhora a hidratação E a elasticidade da pele Reduzindo rungas A longo prazo Então isso aqui gente Eles não prometem Instantaneamente Então é a longo prazo Que você vai sentindo Que ele vai dando Uma suavizada É um produto Que ele é mais do que Um primer comum Que você usa Antes da maquiagem Ele é um tratamento Para a sua pele O que é muito legal E eu estou assim Optando muito Por produtos assim Porque né A pessoa aqui 25 aninhos Tem que cuidar da pele Aí tem a sugestão Aí tem a sugestão Vale muito a pena Vale muito a pena Estou assim Está aprovadíssimo Aprovadíssimo Sabe Perfeito Sem defeitos Não tenho o que falar Dessa Dessa coisinha aqui Super indico Para vocês Não estou sendo paga Pela Biang Biang Inclusive Se vocês quiserem Patrocinar Fiquem à vontade Porque eu estou assim Louca Para testar todos os produtos De vocês De verdade Estou assim O Glow Primer Ele me surpreendeu Agora eu quero testar O Studio Primer Quero testar Os Boosters Quero testar Tudo Sério E é isso gente Se vocês estão procurando Um primer Que trate a pele Deixe a pele bonita Sequinha Igual a minha Desde as 8 da manhã De maquiagem Com a pele seca Assim Só com Biang Sério Então é isso Minhas lindas Eu espero muito Que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Estamos combinados? É isso Um beijo enorme No coração de vocês E tchau 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 Tchau